Fala pessoal, Rodrigo Costa aqui do blog eletrônica-para-todos.com.net ou .org Como estão vocês? Faz um tempo que a gente não tá por aqui, né? Mas não vou dar ênfase à ausência não, vamos dar ênfase à presença. Bom pessoal, a gente volta hoje com um vídeo que talvez aí, tá? Os mais de 20 mil seguidores aqui do canal, quero agradecer encarecidamente por essa marca. São mais de 20 mil inscritos aqui no canal eletrônica-para-todos, tá? Bom, eu falei que não ia falar da ausência, mas temos planos novos, temos ideias novas, a gente tá parado por motivos mil, mas aqui tô de volta. Obrigado por aqueles que mandam o e-mail, perguntam se eu tô bem, o que aconteceu. Pra quem acompanha o canal, sabe que eu tô sempre respondendo aos comentários. A gente não tá tão atuante na área, mas o estudo continua, o aprendizado continua, a gente continua estudando e eu continuo respondendo a todo mundo. Se você não foi respondido, certamente houve alguma palavrinha ali que o YouTube restringiu e por bem, e o comentário não chegou. Bom, pessoal, esse aqui vai ser um vídeo novo pra muitos aqui do canal de eletrônica-para-todos, talvez gostem, talvez adorem ou talvez outros não gostem, mas eu vou falar aqui de um headset, tá? Vou fazer um unboxing aqui de um headset. Pra todos que não sabem, headset é o conjunto de fone de ouvido com microfone, tá? É um produto eletrônico, o canal é de eletrônica e eu vou falar desse produto, vou fazer o unboxing apenas, comentar um pouquinho sobre ele, porque eu não sou especialista nesse produto, não sou especialista nessa área. Se fosse o circuito eletrônico dele, eu até me meteria mais, por bem. Mas eu acho que valeu, vale a pena trazer aqui pra vocês e tentar vir trazendo um pouco mais de vídeos aqui pra esse canal que alcançou uma marca tão louvável que são de mais de 20 mil inscritos, tá? E se você tá chegando agora, já deixa teu joinha, ou melhor, segura a mão aí, mas deixa a tua inscrição, tá certo? Eu sou o Rodrigo Costa e vamos abrir essa caixa, tá bom? Mais uma vez, o nome do canal era o quê? Eletrônica-para-todos com um quadro abrindo a caixa. Vamos abrir uma caixa agora. Tá aqui a caixa, pessoal, ó, uma caixa não muito pequena, mas vocês já sabem o que tem dentro, então vamos abrir. Abrindo a caixa, né? A caixa dentro de outra caixa, tá aí. Vai ser bonito, né? Pessoal, esse aqui é o Logitech G335, tá certo? O Irish Gaming Headset, ou seja, ele já é um headset considerado pra gaming, né? Pra gamer, não que a gente vá utilizar pra isso, certo? Mas também funciona para isso. Vamos ver a caixa, ó. Tá pegando aí, diretora? Olha aí. Vem uma banda, uma tira aqui, né? Pra cabeça e tal. Vamos ver como é que ele é. O que ele diz aqui, ó? Especificações técnicas é importante. Fone de ouvido, pesa, é leve, tá? 240 gramas, ele tem um driver de 40 milímetros, pessoal. Sabemos que tem headset com driver já de 50 milímetros, mas 40 milímetros também não deixa muito a desejar, não. Então, resposta de frequência de 20 hertz a 20 kilohertz, básico, né? É impedância. São de 36 ohms. 36 ou 56, deixa eu ver aqui. 36. Uma boa impedância pra um headset, né, pessoal? A sensibilidade fica em 87,5 decibéis. Tá? O microfone, padrão de captação, ele é cordeóide, é unidirecionado. Ou seja, por um lado, ser unidirecional pode ser bom como pode ser ruim. Mas como é um microfone que fica direto na boca, é bom ser unidirecional pra evitar o que? A captação de ruído. A resposta de frequência do microfone vai de 100 hertz a 10 kilohertz. Já não vai mais a 20 mil, né? Pois é. Compatibilidade. PC, Xbox, Playstation, Nintendo Switch e dispositivos móveis com porta 3,5. Ou seja, isso aqui não serve pra aparelho da Apple, tá? A maçã fica de fora. iPhone mais novo aí, com aquela entrada... Eu esqueci o nome. Mas não pega o plug jack de 3,5. É isso aí. E pra gente que falou que ia fazer o unboxing, já fiz, né? Sacanagem. Vamos abrir essa caixa aqui também, né? Então vamos lá. Porque senão vocês vão ficar meio chateados, né? A gente vai ter esse... É, esse... Vai ter um link? Vai ter um link aqui embaixo, tá, pessoal? Desse produto, tá? O canal não ganha... O canal não. O canal não vai... Não tá ofertando pra ganhar nada, mas se vocês compararem por esse link, já vai direto pro produto. E a gente deve ter uma comissãozinha aí. Alguns centavos. Mas... Mais uma vez. Foi adquirido por conta da marca, tá, pessoal? A Logitech é uma marca bastante conceituada para mim. Tá? Logitech. Esse é o G335. Vamos lá. Vamos abrir e parar de enrolação aqui. O que que vem aqui, ó? Uma caixinha bacana. Vamos ver se você vê, ó. Número 1. Conecta em PC. Ó, Jack 3,5. Conecta no controle do Xbox. Isso aqui é o quê? Ele tem o controle de... É o... O microfone, pessoal. Se você levantar ele e colar ele aqui no fone, ele desliga automaticamente. É o controle de mudo automático levantando o microfone. 3. É o microfone que baixa e sobe. E eu acho que essa é a banda. Vamos lá. Ó. Outra caixa. Então é a unboxing do unboxing do unboxing. Vamos pra lá. Vai lá, né? Olha aí, minha gente. Tá aqui. Keep playing. Ó. Uma caixa. O que que vem nessa caixa aqui? Vamos abrir. É, né? Tem que abrir tudo. Eu, hein? É só uma caixa... Ah, é um cabinho que tem aqui, minha gente. Olha. Ó. Ah, isso aqui, ó. É um cabo. Que é esse cabo aqui, ó. Ele transforma de um jack, com certeza, com três ou quatro etapas, em microfone e headphone. Aqui, ó. Pra headphone só, tem aqui, ó. Vocês não sei se conseguem ver ali. Vê se dá pra mostrar aí, capitão. Lá, tem um headset ali, ó. Um headphone. Dá pra ver? A luzinha dá, tipo, um... Dá pra ver? Não, a lupa. Tá bom. Então aí, vocês... Então tá aí, pessoal. Se dá pra ver. Se não dá, eu sinto por isso. Dá pra ver. E aqui o outro deve ter um microfone, ó. Tá aí. Beleza? Então, esse aqui transforma. Porque tem alguns headsets, pessoal, que já vem sempre duplo. Esse, então, pelo visto, permite a gente adaptar, né? De acordo com o computador. Bom, é isso aí. E aqui tá o fone, ó. Ó que legal. Lacrado. Isso é bom. E... Papelzinho. Cheio de frescura. Conforme o desenho, né? A cor do... É, conforme o desenho. Ó, ele tá preso aqui. Vem com um pegador aqui, ó. Pra gente puxar. Olha. É a todo... A caixa é toda pré-moldada. Acho que é mais difícil produzir a caixa do que o headphone. Tá aí um papelzinho, ó. E um manual de instrução. Manual de instrução. Então tá aí, ó. Logitech. Como é que é o manual? Uma mini bíblia. Francês. Blá, blá, blá. Não vou ler. Sinto muito. E aqui tem mais o quê? Bom, mais nada. Só papelão, pessoal. Porque, ó. Se vocês repararem aqui na caixa, aqui tava lacrado. E aqui... Era o único lugar que dava pra puxar, que o fio tava guardado aqui dentro, ó. Beleza. Mais uma caixa. E aqui tá o bonitão, ó. Olha aí. Ó, pessoal. Vou falar pra vocês. No toque... Vamos tirar já esses plásticos daqui, ó. Tira isso. Tá? O que mais? Tem mais aqui, ó. Aqui do microfone, ó. Todo tapadinho. Pra não pegar aquele vírus aí, né? Ele vem de máscara. Mais plástico. Aqui, ó. No plástico vem um controle de volume, ó. Já no próprio headphone. Aqui, então, é o microfone, ó. Vejam vocês, ó. Levantou, ele fica em mudo. Tá pegando aí, capitã? Tô. E baixou, ele entra em ação, ó. Ele é flexível, tá, pessoal? Não vou falar pra gente ficar torcendo isso, porque... Sabe lá, né? Ó. Mas ele é flexível. Levantou, diz ele que para. E quando a gente baixa aqui, ó. Eu sinto que ele tem um clique, ó. Aqui tem um clique, ó. Então, o ideal é não ficar balançando muito isso. Legal dele. Ó, pessoal. Ele é leve e olha a flexibilidade dele, ó. Ó. Não tô com medo de quebrar, não. Mas, ó. É bem flexível. E é leve. O plástico dele... Ó, pessoal. Não vou falar que é o melhor plástico do mundo, não. Mas é até bastante bom comparado a... A maioria dos plásticos aí, tá? Ó. É tipo emborrachado, né? Não, não é emborrachado, não. Não é. Mas é um plástico que não é dos piores, não. Aqui, sim. Isso aqui, realmente, conforme a diretora falou, isso aqui é uma borracha. Tá? Parece um silicone, ó. Ó, pra justamente ter o molde. Mas aqui na ponta não. Aqui já é um plástico também, ó. Mas, ó. Legal, né? O que mais, ó? Esse é gostoso. Tem um clique, ó. Aqui tem um clique. Pessoal, a espuma é muito gostosa. Inclusive, eu acho melhor da espuma do que aquele couro sintético, sabe? Porque o couro sintético, com o tempo, ele já começa a se descascar. Essa espuma aqui, ó. Não sei. Pelo visto, é muito gostosa. E diz que ela tem a memória, né? Então, conforme tu vai usando, ela vai ficando memorizada. Seja, talvez isso seja bom ou seja ruim, se você compartilha o fone com alguém. Né? Porque a tua orelha não é igual de alguém. Por bem. O que mais que eu posso falar? Ó, ele tem essa banda aqui, ó. Ó. E me parece que dá pra comprar isso aqui até a parte também. Mas é pra quê? Pra justamente ele não bater a tua cabeça no plástico e ficar molestando. Que, por sinal, eu vou falar uma coisa, ó. Pessoal, aqui, ó. Capitão, tá pegando? Tá. Aqui é plástico, pessoal. Agora aqui é borracha. Ó, aqui é borracha. Aqui é emborrachado, pessoal. Muito bacana isso. Então, além de ter essa band aqui, se chama band. Tem outras coisas também pra vender e tudo. Mas ela, então, ó. Não deixa a tua cabeça ficar tocando. De qualquer forma, aqui é emborrachado. Ó. Vamos ver a qualidade desse fio. É, ele tem fio, pessoal. Ele não é bluetooth. Tá. Ó, mas a qualidade do fio, eu vou dizer pra vocês. Ele não é vagabundo, vagabundo, não. O que eu quero dizer com isso é que... Cadê? Vamos soltar isso aqui. E até pra gente ver o tamanho do cabo. Ó. É um cabo raso, ó. Entendido? Tem 1,90m por aí. Como eu falei pra vocês, ó. Aqui tem quatro etapas. Uma, duas, três, quatro. E ele transforma lá em três. Naquele foninho. Ó lá. Ele transforma, ó. Ele é assim e transforma. Ou a gente pode dizer de três etapas e transforma em duas. Tá vendo? Então ele faz a divisão. E isso aqui certamente vai pro lugar aqui, ó. Ó. Logo de boa. Solta não. Isso aqui também é meio emborrachado. Bom, a qualidade do cabo, pessoal, ó. Falando como se fosse até cabo de multímetro, de ponta de prova, é uma boa qualidade. Poderia ser melhor, quem sabe, como esse aqui, ó. Esse cabo USB aqui. Que ele é maleável e trançado. Poderia ser assim. Mas, como esse aqui é um fone de entrada. Não vou reclamar, não. Por bem. É isso aí. Esse é o vídeo do canal. Esse é o fone G335 da Logitech. Dá pra pegar aí, diretor? G335 da Logitech. Ele vem gravado um Gzão aqui, ó. Microfone. Bem estiloso. Bem leve. Tá bem leve mesmo. E é isso, pessoal. Conforme eu for utilizando controle de volume no fone. Conforme eu for utilizando. Eu digo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o joinha agora, se você gostou. Se inscreve no canal. Toca o sininho. E comenta aí. Estavam com saudade? Pois estamos de volta. A bancada tá menor. Vocês estão pegando aí. As quinquilharia estão aqui ainda. Mas, se Deus quiser, a gente volta ativa com êxito. Fiquem com Deus. Um abraço e tchau. Tchau.